A partir de agora, vamos responder aqui no RTF Responde as últimas perguntas relevantes que fizeram pra nós. Eu sou o Guilherme Trindade, você está no canal RTF, você acompanha isso a partir de agora. Aqui uma pergunta aqui do Rafael Andrade. Cara, eu fazendo essa sequência aí, você acha que eu consigo perder peso? É referente a uma sequência, uma combinação de golpes que nós passamos ali. Propriamente dito, a sequência não quer dizer que você vai perder peso, mas o exercício físico, a atividade física que demanda intensidade, vigor físico, que vai te cansar, que vai te suar, exercícios aeróbicos, obviamente demanda consumo energético. E consumo energético, caso você não esteja excedendo a sua alimentação, sim, você vai vir a perder peso. Traduzindo em miúdos, dieta mais atividade física, corpinho ensalado, beleza? Você vai perder peso, vai ficar legal. Aqui no vídeo que nós fizemos no review da luva, não compre luvas adidas sem ver esse vídeo, o Tassio Merizio, ele falou o seguinte, estou para comprar uma luva, salvei até no carrinho do Mercado Livre, uma luva da Adidas mesmo. Qual você me indica então? Então, meu brother, eu te indico as luvas da Máximum, e eu te disponibilizo também um cupom de 10% de desconto, que vai estar aqui na descrição desse vídeo. O cupom é RTF10, tudo maiúsculo, as luvas da linha Pro deles, que vão estar mais ou menos na mesma faixa de valores dessa luva Adidas que você estava olhando, são sensacionais. Outro padrão de qualidade, outro padrão de segurança, tanto na construção quanto no material. Pode confiar lá que é a sua assina embaixo. Aqui no vídeo de review que nós fizemos da luva de boxe Máximum, o Tassio Merizio, ele fala o seguinte, interessante essa luva da linha Pro, porém, e a luva Classic? O que muda? Tassio, eu ainda não experimentei, não testei, não tive a oportunidade de ter um contato com essa linha Classic, mas eu pude ver que a linha Classic é uma linha mais de entrada. Certamente, ela não vai se equivaler à linha Pro da Máximum, tanto que, de fato, os valores dela se justificam. A linha Pro da Máximum, de fato, se justifica o valor que ela custa. Comparando com a luva que custa, talvez, menos da metade do preço, eu tenho certeza que não vai se equivaler em qualidade em relação à linha Pro. Mas, eu não posso te dizer, de fato, nada sobre ela. Eu estou falando isso só olhando aqui no site e falando sobre valores. Eu não posso te dizer porque eu ainda não tive contato com essa luva. Eu não experimentei, eu não vi ela ainda pessoalmente. Então, eu vou ficar te devendo aí um parecer mais técnico sobre esse material. Quem sabe, uma oportunidade, a Máximum vendo esse vídeo, ela envie para nós, eu possa estar avaliando, te dar um parecer mais específico, mais claro, e elucidar melhor para você aí o que você deva fazer ou não. Uma boa sugestão para você fazer é ir lá no perfil do Instagram da Máximum e falar para eles, pô, manda a luva que você quer ver, a luva X, manda a luva Y, manda a luva Classic lá para o canal RTF que eu quero ver no review. Faz a sugestão, vai lá, incomoda eles, quem sabe rola. O Gabriel Belmuth. Sombra ajuda a criar reflexo? Olha, se tu quiser treinar como treino específico para ganhar reflexo, ganhar melhor agilidade, melhorar o seu tempo de resposta e reação, não, não vai te ajudar. Existem diversos outros exercícios que vão facilitar e propiciar muito mais o desenvolvimento de tempo de reação. Na sombra, você não reage a nada, você trabalha jogando golpes sem um estímulo e você precisa de alguma coisa que vai te estimular a reagir, seja de forma coordenada ou não. Então, para que você possa ter esse tempo de reação reduzido, como o pessoal popularmente chama de reflexo, você vai ter que fazer treinos com estímulo, sozinho, sem nada, sem reagir, sem fazer reação a nada, fica um pouquinho mais difícil. Não quer dizer que, ah, você não vai melhorar. Possivelmente, quando você treina tudo, você melhora, porque você treina aquilo que você quer fazer, mas não está tendo o estímulo necessário. A reação, é você reagir a alguma coisa. Precisa de outros tipos de treinos específicos para isso que você quer fazer. No RTF Responde, que liberamos esses dias, por que meu pé dói ao chutar? Mayra Eduarda, ela perguntou o seguinte, tensor de tornozelo ajuda a prevenir lesões mesmo? De fato, não. Vamos colocar o seguinte, você vai chutar em alguém e acaba pegando o cotovelo. O tensor normal, que você pode usar nas lutas, ele é um elástico, ele é muito leve, ele é muito fino, ele tem ali 70% de flexibilidade, se não me engano. Aí ele vai ser colocado em cima do seu tornozelo. Ele entra em contato com quem? Com a sua pele, certo? A pele tem ali até 50% de flexibilidade. Então, para dar alguma estabilização, de fato, nos seus tendões, ligamentos e na articulação, é insignificativo, porque seu tornozelo ali está sofrendo quantos quilos de pressão? 100, 200 quilos durante os movimentos. Então, de fato, ele não te dá um fator real efetivo de proteção, mas ele dá um conforto muito grande. Ele te dá uma lembrança. Opa, cuida daquele pé. Presta atenção. Ele é um lembrete. Mas o que eu noto muito é o conforto que ele te propicia. Ele te dá uma sensação de segurança. Contra impacto, praticamente zero. Um pouco contra atrito, para não lixar, não esfolar muito o pé? Sim, de fato, ele tem, porque a tua pele não vai tocar direto, seja no saco de pancada, seja no taipete, ou seja no que for. Mas se você for chutar alguém e bater contra a articulação do tornozelo, por exemplo, ali num cotovelo, estando com ele e não estando, vai dar a mesma coisa. Vai ser completamente indiferente. Se você for chutar e porventura alguém vier bloquear e você acabar por acidente batendo com o peito do pé ali num joelho, aí senta e chora, filho, porque não vai fazer diferença nenhuma. Agora, vamos botar aqui, por exemplo, se você colocasse uma bandagem no seu tornozelo, daí se torna um pouquinho diferente, porque vai saber quantas voltas, eu não sei quantas voltas você vai usar na bandagem. Se você vai colocar esparadrapo, daí você vai criar um fator de proteção, você vai criar uma pequena caneleira ali ou até mesmo um protetor no peito do pé. Mas, lembrando que isso não pode. Na maioria dos eventos, você não pode fazer isso, não pode botar uma bandagem e esparadrapo nas suas articulações. Você pode usar, de fato, aquelas tornozeleirinhas de tecido, que são bem fininhas. Elas, muitas vezes, são testadas. O cutman, da checagem, ele vem, ele vai lá, pega elas, não tem nada rígido ou que propicia algum determinado grau de estabilidade. Então, eles vão lá ver, é só elástico, tranquilo, está liberado. Mas, se você vai colocar bandagens, ataduras, provavelmente vai ser eliminado o uso dela. Eles vão mandar você tirar. É isso aí, galera. Hoje eu vou ficando por aqui. Não confere nos links de vídeos disponíveis aqui para vocês. Essas janelinhas que estão aqui do lado, vão me conferir lá por hoje é só e até a próxima.